Boa tarde, boa tarde meus amigos E aí galera, tudo bem? Rogério Oliveira, canal Nordeste Vídeos Estou aqui no sítio Vim Dar uma olhada nas coisas aqui como é que estão E olha o que tem aqui pra gente Cadê? Deixa eu ver Aí, agora sim Estão vendo aqui Benção de Deus, o inverninho está chegando E é inverno grosso É chuva Graças a Deus E aí galera, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Espero que sim Hoje dia 11 de maio Finalzinho de tarde aqui Show de bola Agora vamos esperar o inverno Passar, a chuva passar Pra poder A gente retornar Pra cidade Maravilha de Deus Estou aqui no sítio de Gilvão Hoje eu vim aqui dar uma olhada nas plantas Vou dar uma olhada nos animais também Graças a Deus Está tudo em ordem Vou mostrar pra vocês aqui agora Essa belezura Antes de mais nada pessoal Curto, comento, compartilho Dá essa forcinha pra gente Olha o arco-íris Canal Nordeste Vídeos Aqui de Curaçá Na Bahia Vocês viram aí Recentemente o vídeo Que estava limpando Ali um hectare Quase um hectare e meio Graças a Deus Logo, logo Tem coisa boa Vindo Pra lá Pro meu sítio Que fica Logo aqui atrás Desse aqui Do de Zé Popô Pézinho de muzeiro Por aqui Ainda estão verdes Toda folha Se procurar direito Ainda acha um burro Né Uma benção de Deus Finalzinho de tarde Olha o milho de Zé Popô Lá atrás Como é que está Já está encolhendo Menino Graças a Deus Olha o porro do sol Que maravilha Só alegria Só alegria mesmo Maravilha de Deus Mamão aqui Tem pra todo lado Pra dar e vender Show de bola galera Pra cá Tá desse jeito Né E pra cá Olha a chuva Chegando O arco-íris Tomou a frente aqui Começou a ventar Deus é bom O tempo todo Menino Deus é maravilhoso Que a plantação Do limão De nosso amigo Cacazinho Marcador de poço Aí junto com Juvão Pionório E eu Né Podou recentemente O limão Tá saindo Todinho novamente Logo logo Tá Produzindo de novo Já tá produzindo Só que não pode Vai ter que Dar outra poda Pra Vim fortalecido Show de bola Galera Nossa rifa Tá fechando Viu gente Já vai correr Sábado A rifa das ovelhas Aí Quem tiver interesse Em participar Ainda Acho que tem uns Doze números Mais ou menos Disponível Quem quiser participar E concorrer O prêmio aí De cinco borregas Dorp Ou dois mil reais No primeiro prêmio Né E quinhentos reais No segundo prêmio Quem tiver o interesse De participar Ajudar o amigo Aqui Que tá Correndo atrás Tá batalhando Pelo Pelo meu Na verdade Né Quem quiser Apoiar aí a gente Será muito bem-vindo Tá certo A gente só tem A agradecer E pedir a Deus Que proteja Cada um de vocês Maravilha mesmo Gente Paisagem Incrível essa Tá certo gente Brigadão Brigadão Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo